Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Amanda Spinola Bolos. Hoje eu trouxe pra vocês como que eu faço a coloração do meu chantininho vermelho e uma decoração muito bonita, muito linda, no tema de um cantor famoso que a molecada tá adorando, que é Harry Styles. Eu acho que é assim que fala, gente, não sei. Mas é esse cara aí que tá fazendo sucesso com a molecada e foi meu primeiro bolo nesse tema. Então, aí eu começo mostrando pra vocês como que eu faço a minha coloração vermelha, tá? Eu coloquei ele num bowl, né, o meu chantininho branco e fui colocando o meu corante vermelho. Esse vermelho é o vermelho da FAB, tá? Eu vou confessar pra vocês que eu prefiro o vermelho da Mix, mas eu não tinha aqui. Então, eu só tinha o da FAB. Eu acho que o da Mix fica um vermelho mais bonito. Mas o da FAB também ficou muito bonito, tá bom? Gente, eu vou colocando o vermelho. A minha cliente me mandou uma foto de um bolo inspiração do que ela queria e a tonalidade do vermelho não era um vermelho muito, muito, muito forte, tá? Mas era um bom vermelho. Então, a gente vai colocando ali o corante, né, aos poucos e vai mexendo o chantininho. Tá vendo a movimentação? Gente, tá acelerado o meu vídeo. Eu não mexo tão rápido assim, tá? Tá um pouco acelerado. Senão, a gente ia ficar aqui muito tempo só colorindo o chantininho. Eu tava acabando ali o meu corante, então eu dava umas batidinhas pra sair. E aí, você vai colocando o corante e você vai... Eu deixo pra hidratar um pouquinho mais pro final. Porque, às vezes, a quantidade de corante que você coloca no seu chantilly, no seu chantininho, já hidrata ele, tá? Então, tem que tomar muito cuidado quando você fizer uma coloração forte, o preto, o vermelho, o azul, o marinho, pra não desandar o chantilly, colocando muito leite condensado e muito corante. E aí, vai desandar, tá? Então, tem que ser, aos poucos, o corante, aos poucos, o leite condensado pra hidratar e ficar um vermelho bem... um chantininho, né, bem bonito. Gente, então, ali, eu tinha um bolo de 20 cm de diâmetro por 10 de altura, massa de chocolate recheio de brigadeiro. E aí, eu fiz uma pré-camada, né? E depois, eu coloquei o meu chantininho vermelho. As cores forte, o vermelho e o preto, quando você faz a coloração, é bom deixar ele descansar uns minutinhos, porque aí ele vai pegando mais a cor, tá? Então, ali, ó, eu deixei ele descansar por, acho que uns 5 minutinhos, enquanto só eu fazia a pré-camada do bolo. E depois, eu já coloquei ali o meu chantininho, olha, ele tá bem hidratadinho, tá, assim, bem brilhoso, tá bem bonito. Então, a gente vai passando no bolo, vai passando na espátula, quantas vezes for necessário pra deixar um bolo bem retinho, bem uniforme, um bolo bem lisinho, porque eu vou fazer um trabalho de espátula aí, que eu já fiz em outros bolos, mas, nesse caso aqui, era um bolo todo vermelho, né, todo lindão aqui, pra fazer o tema que a minha cliente queria, ela mandou fazer um topper no tema que ela me pediu, né, e então, eu só fiz o bolo, e depois ela me mandou uma foto do bolo com o corante, com o corante, meu Deus do céu, com o topper, gente. Ela me mandou depois, vocês vão ver no final, que tem uma foto com o topper que a cliente comprou. Pois ali, gente, ó, eu pego a minha espátula, e só apoio no meu bolo e vou fazendo essas ondinhas, tá, sem retirar a espátula do bolo, até chegar ali em cima, tá? E na parte de cima, eu faço aquele famoso caracol, que eu adoro fazer esse acabamento nos meus bolos, na parte de cima. Então, eu só apoiei no meu bolo e fui girando a bailarina, e aí ele vai fazendo esse trabalho bem bonito, esse caracol bem bonito. Você pode fazer com uma colher também, tá, esse trabalho que vai dar o mesmo resultado. Gente, olha que lindo, depois ele ficou na geladeira, ficou um vermelho mais forte, né, ficou lindo esse bolo. Aí, a cliente me mandou a foto, olha que lindo que ficou com o topper que ela escolheu. Pessoal, esse foi o resultado de mais uma decoração aqui no canal, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!